Olá, boa tarde a você que nos acompanha. A CPI da Lagoa deve ser instalada na Câmara nos próximos dias. A Comissão Parlamentar de Inquérito deve investigar supostas irregularidades nas obras que estão sendo feitas no Parque Solon de Lucena. O presidente da Câmara, o vereador Durval Ferreira, gravou com a nossa equipe e explica a decisão daqui a pouco aqui no CN. Agora, informações para os moradores do Conjunto Vieira Diniz. Esta semana, a unidade do Procomóvel está aí na localidade. Sueli Gonçalves. O objetivo da ação é de receber denúncias dos consumidores, além de orientar a população do bairro sobre os direitos previstos na legislação consumerista. O Procomóvel é um serviço oferecido para descentralizar o atendimento, além de aproximar a Secretaria da População. Para abrir uma reclamação, o consumidor deve levar cópia e original do RG e CPF, comprovante de residência e a documentação referente ao bem ou serviço reclamado, como nota fiscal ou contratos. Só reforçando que o Procomóvel estará amanhã no Conjunto Vieira Diniz, das 9 da manhã à 1 da tarde. Você também pode acessar o Procom através do site, que é o proconjp.pb.gov.br, ou ligar para o telefone gratuito, que é o 0800-083-2015. Sueli Gonçalves para o Câmara Notícias. Se você é aluno da rede pública estadual, tem entre 15 e 18 anos e está cursando o ensino médio, fique ligado nesta dica. Estão abertas as inscrições para a edição de 2017 do programa Jovens Embaixadores. Esse programa foi lançado pela Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil e permite aos participantes aprimorar suas habilidades em liderança, conhecer uma nova cultura, interagir com jovens americanos e buscar oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Para participar, o jovem precisa ter experiência com liderança na comunidade, conhecimento acadêmico e da língua inglesa. O endereço para o estudante se inscrever é o jovemsembaixadores.org.br 2017. A Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, a AESA, prevê para hoje céu com muitas nuvens e chuvas no leste do estado, agreste, brejo e litoral. Aqui em João Pessoa, o dia segue chuvoso e à noite também. A mínima é de 24 graus e a máxima de 29. A seguir, as informações sobre a CPI da Lagoa. Meire Alves. Eu trago esse assunto e o que foi discutido hoje também aqui durante sessão ordinária no plenário da Câmara de João Pessoa. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta e com informações sobre a instalação da CPI da Lagoa na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos direto ao plenário, onde está a repórter Meire Alves, que tem os detalhes para a gente. Meire, boa tarde para você. Quais são as suas informações? Olá, Lael, boa tarde. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal da Câmara. Pois é, em atendimento a uma notificação judicial, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Duval Ferreira, perdão, disse que vai sim instalar a CPI da Lagoa. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem hoje pela manhã. Veja só o que o presidente falou sobre tudo isso. Foi concedido a nominar pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública. Ele interpretou que com três pré-requisitos poderia se abrir a CPI. Nós entendemos diferente, porque nós temos um regimento interno, nós temos uma lei orgânica, e diz que precisa de cinco pré-requisitos. Então, eles mandaram uma notificação pedindo que eu abrisse a CPI. Passaram-se já os cinco dias, e ontem mesmo nós já mandamos uma resposta, justamente para que, mostrando que já formalizamos a CPI, indicando os nomes dos vereadores, indicando, inclusive, o tempo, para que possa ser feito, e cumprindo, assim, a determinação que a Justiça nos mandou. Agora, o que está faltando é a gente formalizar os funcionários que irão acompanhar a CPI, como também o local que vai ser feita. Pois é, como você viu aí, e a portaria encaminhada pelo presidente à Justiça indica os vereadores Benilton Lucena, do PSD, Bosquinho, do PSC, Pedro Coutinho, do PHS, Dinho, do PMN, e o vereador Raoni Dudem. Voltando para a sessão ordinária de hoje, que aconteceu agora pela manhã, a vereadora Elisa Virginia usou a tribuna para dizer que vai reativar vários dos seus projetos relacionados à reciclagem de lixo, inclusive, ela chegou a apresentar alguns números bem significativos, mostrando a importância de reciclar esse livro, aliás, esse lixo, perdão. A vereadora também chegou a lembrar que, no dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrando que essa é uma das bandeiras que a vereadora sempre levanta, a discussão está sempre questionando isso, tentando combater. Outro assunto discutido, estou com uma filhinha aqui, porque foram vários assuntos discutidos pelos parlamentares nessa sessão de hoje, mas um que a gente destaca como sendo importante, foi uma solicitação feita pelo vereador Marco Antônio, ele que é líder da situação, ele pede mais esclarecimentos, aliás, vários esclarecimentos sobre as obras do viaduto do Geisel e outras obras que foram realizadas pelo governo do Estado. Aí o vereador Zezinho, do PSB, disse que essa não é uma competência do vereador Marco Antônio. Veja só o que os dois parlamentares disseram. Nós estamos solicitando informações a respeito da destinação também daquele material que foi movimentado lá, daquela terra que foi movimentada lá no viaduto das Mangabeiras e também no viaduto do Geisel, que curiosamente é um viaduto que tem o nome de Eduardo Campos. Mas a gente está fazendo esse pedido de informação à Sudema, ao DR, ao próprio governo do Estado, ao Tribunal de Contas, a gente quer saber detalhes da licitação, para saber se está realmente tudo acontecendo da maneira como deve acontecer. Como também nós precisamos pedir, por exemplo, informações sobre os valores investidos pelo programa Empreender dentro de João Pessoa. É importante e é da nossa competência, não é da competência só da Assembleia. Se na hora que um beneficiário de João Pessoa receber um benefício de um programa do governo, a gente tem competência para fazer esse tipo de análise. Eu chamei a atenção do vereador por eu entender que o fórum legítimo e a competência de nós vereadores representantes do município de João Pessoa, que trabalhamos direto fiscalizando o executivo do município, e esse é que é o papel nosso, é fiscalizar e acompanhar o que está sendo feito no município de João Pessoa. E ao contrário do vereador Marco Antônio, nós pensamos totalmente diferente. O que aconteceu aqui, para as pessoas que estão nos assistindo a entender. Há dois anos atrás, quando saiu o projeto da Lagoa, quando disseram vamos fazer a reforma da Lagoa, o então vereador, é atuante o vereador Lucas de Brito, ele pediu para que a Prefeitura encaminhasse para esta casa o projeto original da Lagoa. E pasme os que estão nos assistindo, que o líder do prefeito pediu que a bancada não aprovasse essa informação e não aprovasse o encaminhamento desse projeto, que é, repito, de competência nossa, viesse para esta casa. E o vereador faz diferente, ele nega o que é de competência e vai para a Assembleia Legislativa. Está aí, Lael. Essas foram as principais informações de hoje que a gente trouxe aqui para o Jornal da Câmara. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, Meire, por sua participação hoje. A gente segue acompanhando tudo e trazendo aqui no Câmara Notícias, no Jornal da Câmara também, amanhã às 9 da manhã. E tem sempre informações também lá no site, no cmjp.pb.gov.br. Até mais, Meire. A gente muda completamente de assunto agora, sai de política e vai para a saúde bucal. Você sabe quantas vezes temos que escovar os dentes por dia? O dentista Luiz Veras explica para a gente. Quem causa os problemas bucais é a placa bacteriana. A boca da gente, ela tem uma flora bacteriana. Todos nós temos. E essa flora bacteriana, ela tem uma população de bactérias que precisa estar controlada. Então, quando você come, essa população de bactérias aumenta drasticamente a partir de uma hora depois que você comeu. E aí forma-se a placa bacteriana. Para quem já teve a oportunidade, a placa bacteriana é uma massinha branca que você nota na frente dos dentes, muitas vezes. Aquela massinha branca, se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver um monte de bactérias. E é aquilo ali quem vai causar cárie, quem vai causar mau hálito, quem vai causar tártaro. Então, vamos partir do princípio de que você come e uma hora depois você tem formação de placa bacteriana. Então, quantas vezes a gente deve escovar os dentes por dia? Todas as vezes que a gente comer. Tá aí, essa é só uma das dicas que estão no Câmara Aberta desta terça-feira. O doutor Luiz Veras vai tirar todas as nossas dúvidas sobre os cuidados básicos com os nossos dentes. Tem muita coisa simples e que muita gente faz errado, viu? As explicações estão neste programa, que fala ainda sobre estética do sorriso e esclarece tratamentos como as facetas, cada vez mais procuradas por quem busca um sorriso bonito. O Câmara Aberta começa às sete e meia da noite, nos canais 52 da TV Aberta e 23 da NET. A gente se vê logo mais, então, à noite e amanhã, à 1 da tarde, tem mais uma edição do Câmara Notícias. Uma ótima tarde pra você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho